Venha conhecer o melhor do seu sorriso aqui no Vila Donto com o Dr. Carlos Alexandre Corrêa. Hoje o assunto é check-up preventivo, câmera intraoral. Muitos problemas que você não consegue identificar a olho nu, essa câmera resolve, não é doutor? Exatamente. Esse check-up é feito realmente de forma preventiva. Evitar que você tenha problemas bucais que venha a ter que fazer tratamentos caros. E essa câmera, só para demonstrar, você olhando esse macromodelo, você observa dois pontinhos azuis em dois dentes e o restante não tem nenhum ponto azul. Quando a gente foca o dente do paciente e quando eu venho no pontinho azul, olha o tamanho que o pontinho azul fica na tela para mim. Problemas imperceptíveis a olho nu ou com o espelhinho convencional na câmera ficam muito nítidos. E a gente consegue fazer isso precocemente e prevenir problemas futuros. Por isso a importância da prevenção. Exatamente. Por isso a importância da prevenção. Então venha conhecer o melhor do seu sorriso aqui no Vila Donto. Fica na rua Princesa Isabel de Bragança 235, no edifício Elbert Tower, sala 107, primeiro andar, bem no centro de Bogi das Cruzes. O telefone? O telefone é 2378-9042. 2378-9042. Vila Donto, o melhor do seu sorriso está aqui. O telefone é 2378-9042. O telefone é 248-9042. O telefone é 248-9042. O telefone é 248-9042. Obrigado.